O encontro faz parte de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas no Brasil. A ideia do movimento Impacto Amazônia é que os setores público e privado se aproximem das ações e discussões sobre os impactos ambientais e climáticos que envolvem o bioma. Segundo a ONU, 36 empresas estão comprometidas com os objetivos globais no Brasil. Pelo potencial da região, pelo recurso hídrico rico na região, pelo momento de crise climática que a gente está vivendo hoje aqui, todo mundo acompanhando, é fundamental que a gente chame o setor privado, que converse sobre o tema e veja como a gente pode avançar nesse desenvolvimento. Na reunião também foram ouvidos representantes governamentais, lideranças da sociedade civil e da concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus. Até 2030, a ONU espera que o acesso à água potável seja disponibilizado para todos os brasileiros. Entre as metas de desenvolvimento sustentável, está acabar com a falta de saneamento, principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A ONU quer que as empresas se comprometam com os objetivos propostos. A Águas de Manaus está fortemente dentro da UDS-6, onde nós somos, dentro da América Latina, um apoiador, um coordenador do tema. Isso tem tudo a ver com o propósito do nosso serviço. A ODS-6 trata do saneamento e de água potável, que essas metas sejam alcançadas e que as pessoas tenham esse direito universal garantido, que elas tenham acesso à água tratada e de qualidade, com certeza. Até lá. Obrigado.